Na tarde desta quinta-feira, vários vídeos circularam pela internet e mostram a caminhonete destruída após a colisão contra um poste. Segundo a polícia militar, o proprietário disse que deixou o veículo em um lava-jato no setor Araguaína Sul e foi pra casa. Mas quando chegou, percebeu que havia deixado a chave da residência dentro do carro. Ao retornar ao lava-jato, o veículo não estava no local, momento em que ele acionou a polícia militar. Logo depois, foi informado sobre o acidente. O homem que pegou a caminhonete tem 23 anos e é funcionário do lava-jato. Ele sofreu uma lesão no rosto devido à colisão. Ainda segundo a PM, ele foi levado para a delegacia e deve responder por apropriação indevida.